E aí galera, aqui quem fala é o Marcos, hoje eu vou fazer um vídeo aí de Daisy pra vocês E eu comecei a gravar aqui, já tem um noob correndo na minha frente Hello Eu vou conversar com ele, ou melhor eu vou matar logo que eu sou mau Ah, ele tentou se render Levou nas costas, filho da puta Oh, oh, don't move Otário Você acredita que tava vindo um amigo dele coxinha, Gabriel? Perseguição amigo aqui Cara, tem outro ali, tem outro ali Você fala português? Olha o que que eu falei Sim, sim, sim Ah, é BR, né? É... BR... Ô cara, você tem que aprender uma coisa, velho BR é filha da puta Então toma na sua cara, seu troço Você não fez isso não, velho Toma na cara pra você não aprender a confiar nos outros E aí E aí